Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal, e dessa vez é da tão aguardada edição, as cartas de J.R.R. Tolkien, que chegou com mais de 150 cartas inéditas. E também farei o unboxing da nova edição da biografia oficial de Tolkien. Chegou aqui em bolsão um pacote enviado pela HarperCollins Brasil, contendo a mais nova edição de As Cartas de J.R.R. Tolkien. E é pra glorificar de pé, já tem uns 5 anos que ansiávamos por uma nova edição das cartas, e agora chegou com algumas novidades. E nesse pacote também veio a nova edição de J.R.R. Tolkien, uma biografia. Sim, a Harper já tinha lançado uma edição em 2018, inclusive foi o segundo livro que a editora lançou relacionado a Tolkien aqui no Brasil. O primeiro foi O Dom da Amizade. São essas edições aqui, ambas com capas em tecido, foi um sucesso, eu curti demais essas edições em tecido. E agora a editora relançou a biografia com um novo acabamento e projeto gráfico pra combinar com as cartas e os outros livros de Tolkien. Se você quiser conhecer mais sobre a biografia, tem aqui no canal um unboxing da edição com a capa em tecido e resenha também. Já sobre as cartas de J.R.R. Tolkien, é uma coleção ou um compilado das cartas de Tolkien, feito pelo biógrafo Humphrey Carpenter, com a assistência de Christopher Tolkien. Pra quem não sabe quem é Humphrey Carpenter, é o mesmo autor da biografia oficial de Tolkien. As cartas foram lançadas na Inglaterra em 1981, mas chegou ao Brasil somente em 2006 pela editora Arte e Letra. Porém, antes de 2018, o livro já estava fora de catálogo, que foi o ano que a HarperCollins Brasil começou a lançar as suas edições dos livros de Tolkien aqui no Brasil. Só nos restava aguardar a edição das cartas pela Harper. E todo ano a gente achava que ia sair e não saía. Mas foi por um bom motivo. Parece que a Harper estava esperando sair uma nova edição internacional, revisada e ampliada com novas cartas. Escreva nos comentários se você também estava ansioso para o lançamento desse livro. E essa nova edição foi lançada lá fora em novembro de 2023, bem como aqui no Brasil. E quando eu falei que tem novas cartas, eu estou me referindo a mais de 150 novas cartas e mais 45 cartas expandidas. É muita coisa! Para vocês terem ideia, esse livro tem agora mais de 700 páginas. É o puro suco da vida e obra de Tolkien, explicada por ele mesmo. Ah, vale lembrar que o índice remissivo foi compilado pelos tolkienistas Wayne Hammond e Christina Scholl. As cartas datam a partir de outubro de 1914, quando Tolkien era estudante na Universidade de Oxford, até 29 de agosto de 1973, quatro dias antes de sua morte. Ou seja, é um período de 59 anos. E sem mais demora, vamos ao unboxing. E olha só que dessa vez o pacote chegou um pouquinho mais parrudo aqui. Já vamos abri-lo. Deixa eu ver, vou começar por aqui mesmo. Aquele velho modo troll. Já estou vendo aqui, que maravilha. O unboxing duplo, né? Pronto, acho que assim eu já consigo retirar. Olha isso! Dei uma cartinha aqui. Fala um pouco sobre a biografia do Tolkien. Vamos começar aqui pela biografia. É mais rápida. Um pouquinho mais curta, né? Deixa eu ver aqui. Vou tentar abrir com... Vou tirar aqui. Essa cor aqui está bem forte, está bem bonita mesmo. Ah, muito legal. Dá para sentir aqui, esse tecido. Dá para sentir que ela é emborrachada, essa capa, né? É diferente, né? É uma capa lisa. Tem uma pegada um pouquinho emborrachada, assim. Hot Stump Dourado, né? Então, vocês podem ver aí os detalhes. Tem aqui o símbolo de um dragão, né? Bem legal. E aqui é a assinatura, né? Do Tolkien. Uma biografia. Vamos ver aqui na lombada. Vou focar assim mais fácil. Então, tem um símbolo aqui da Harper. O título também, tudo Hot Stump Dourado. Monograma do Tolkien, seguindo o padrão aí. Tem um pouquinho amassado aqui, galera. Que dó, hein? Vamos abrir. Olha só. Bem bonita essa guarda com algumas fotos bem antigas, né? Relacionada ao Tolkien. Tem o próprio Tolkien aqui. Tem a família dele. Grupo familiar, né? O Tolkien, o Tolkien Tachy. Esse bebezinho aqui. Tá vendo? Tem o Tolkien, o irmão dele, né? O irmão mais novo. Killer Tolkien. A sua esposa. Edith Brath. Aqui. Ainda não estavam casados, né? E aqui o padre Francis Morgan, né? Olha que legal. O tutor aí do Tolkien, né? Vamos olhar aqui. Ah, tem mais uma aqui, ó. Moinho. Tissar Hole. Um dos lugares que o Tolkien viveu na sua infância, né? Tem muitas recordações, muitas coisas que ele gostava, principalmente da natureza, né? Do ambiente ali. Que até foi inspiração para o condado, né? Produção do Ronald Kirmes. E aqui. É o projeto gráfico. Aqui, pelo menos, a diagramação ficou bem diferente, assim, da primeira edição, né? Lançada pela HarperCollins. A letra, a fonte, né? Ficou bem diferente mesmo. Eu gosto bastante da edição, da primeira edição, com capa de tecido, né? Tinha uns detalhes em verde, assim, títulos e tudo mais. Mas a fonte também está bem legal. Então, basicamente, o texto é o mesmo, né? Não sei se houve alguma correção. Ele sempre aproveita. Toda vez que lança alguma edição nova. Alguma impressão nova, né? Mesma edição, mas uma nova impressão. A editora sempre aproveita para corrigir alguma coisa. Mas eu acredito que o texto seja basicamente o mesmo. Mas como eu falei, a partir da diagramação, projeto gráfico é outro, né? Fonte e tudo mais. Então, basicamente, é isso daqui. Eu gosto bastante de... Acho bem interessante essa parte que tem aqui. Além da árvore genealógica do Tolkien, né? Eu gosto dessa parte aqui. Tem uns anos, né? Cronologia dos eventos. É bem legal aqui, ó. E dá para ver quando que o... Tolkien casou. Quando conheceu a Edith. Brat. Tem tudo aqui, ó. Ah, também tem o apêndice de obras publicadas, né? Vou estar bem atualizado aqui. Vamos ver se eles colocaram. Ah, colocaram. Então, está atualizado, galera. Em 2023. Olha só. Colocaram até as cartas aqui, ó. Bem legal. Então, a gente já tem essa parte aqui dos lançamentos atualizados. Bem legal. Ah, termina aqui. Acho que essa parte também não tem. Na biografia, primeira edição pela Harper. Uma página do manuscrito de O Senhor dos Anéis. E a guarda termina com outras fotos, né? A Edith aqui. Uma foto dela dez anos depois, né? Dessa foto aqui, ó. Em 1906. 10 anos depois Mesmo ano aqui do Tolkien Dessa foto dele Família Tolkien no jardim aqui Que o Tolkien Quando recebeu seu doutorado Honorário em letras Em 72 O Tolkien vai falecer um ano depois Olha só, aqui tem uma foto Um ano antes do Tolkien morrer No estúdio do Myrton Street Em 72 também Um ano antes E aqui no mesmo ano Olha só, na verdade Menos de um mês antes Do Tolkien falecer Última fotografia do Tolkien Aqui a data, 9 de agosto de 73 Tolkien faleceu em 2 de setembro De 73 Então menos de um mês Antes dele falecer Essa foto aqui, muito legal Gostei demais dessa edição Foi muito bonito, é um verde bem chamativo Agora vamos A tão aguardada Ou as tão aguardadas Cartas Aqui está um pouquinho mais fácil de abrir Infelizmente deu uma amassadinha Percebi aqui, deu uma amassadinha legal Nunca aconteceu isso nesses envios Bem protegido Aquele plástico bolha Mas acho que dessa vez Correios capricharam Deu amassado aqui Infelizmente Mas vamos lá Vamos seguir aqui o unboxing E obviamente o review As cartas de J.R. Tolkien Também utiliza aqui a assinatura dele Selecionadas e editadas por Humphrey Carpenter Só para lembrar aqui É o mesmo autor De uma biografia É o organizador aqui Das cartas do Tolkien Com assistência de Christopher Tolkien E aí colocaram um símbolo aqui também Para esse projeto Bem Tem tudo a ver, né? As cartas Então tem aqui Uma caneta aqui Caneta tinteira, acredito E aqui a lombada Segue o mesmo padrão Acho que fica bem Combina bem, né? Olha só Que interessante Essas linhas aqui Que eles fizeram Ah, só uma coisa que se de mostrar Que tem um fitilho Aqui, ó Vou ver um verde Um pouquinho diferente aqui E as cartas Também tem seu fitilho aqui Marrom Então Temos aí o nome do autor Do, no caso Organizador, né? Temos com Christopher Tolkien Símbolo da Harper Título e monograma do Tolkien Tudo em hot stamp dourado Parte de trás Segue o padrão da biografia Vamos abrir Bem parrudo, viu? Olha só Bastante coisa Vocês estão com dó, né? Vocês estão olhando aqui Para o machucado do livro, né? Imagina eu Chorando aqui Mas enfim Vamos lá Então tem aqui Algumas cartas, né? Algumas fotos aqui Das cartas Originais Do Tolkien Na guarda E continua E aqui a tradução É do Gabriel Oliva Brum Grande amigo do canal Ajuda também aqui Bastante E o Gabriel Foi também o tradutor Da edição Pela arte letra Das cartas do Tolkien Uma edição rara Que nós temos aqui no Brasil Ou nós tivemos no Brasil E ele foi o tradutor E a gente está traduzindo novamente As cartas de Tolkien Pela Harper Collins Então Isso é bem legal Então temos a introdução Aqui no sumário Tem a introdução Prefácio A edição revisada E ampliada É uma edição Bem legal Bem diferente E as notas E o índice remissivo As cartas Obviamente aqui, né? A introdução Tem o prefácio aqui O prefácio é bem curtinho, né? Deixa eu ver se consigo abrir aqui Não, é só isso mesmo Vamos Uma página pra outra E as cartas Então começa já aqui Essa Está datada aqui Não datada Mas está aqui de outubro De 1914, né? Não datada Acredito na carta original Mas eles sabem Organizador, né? Sabia O ano ali E o mês Mais ou menos 1914 Então as cartas Vão seguindo aqui, galera Os números, né? Carta 32 Tudo mais De acordo com os anos, né? Ordem cronológica aqui Dos envios, né? Aqui a gente já está em 1944 Começamos lá 1914 1944 Vamos passar mais um pouquinho aqui Estou dando uma folheada assim Pra não perder Coisas desse tipo, né? As runas aqui O Tolkien escreveu aqui Então Em algumas cartas Aparecem alguns rascunhos Alguns desenhos do Tolkien Que são importantes, né? Para o nosso conhecimento Aqui nas cartas mesmo Deixa eu tirar já Esse fitilho aqui Então fitilho Marrom aqui Vamos ver a 131 Famosa carta aí Pra Milton Weidman Vamos ver se ela Continua a 131, né? Só pra provar pra vocês Carta grande, hein? Nossa! Isso daqui é o Tolkien resumindo, né? O Silmarillion Meu Deus do céu Olha lá Cartão 131 Para Milton Weidman Beleza Então beleza Vamos aqui já pro final Pra gente ver Até onde vai Na carta 300 Olha, então aqui Aqui começam as notas Então vai até Vamos ver 354 Para Priscila Tolkien Datada Deixa eu ver Aqui não tem a data dessas Tem? Tem sim, achei Olha só Quarta-feira 29 de agosto De 73 Coisa de 3, 4 dias Antes dele falecer Galera A gente tem a carta aqui Praticamente na semana Que o Tolkien faleceu E começam as notas Olha só o tanto de nota Olha isso Será que tem nota? Então já usa o marcador Do bolseiro aqui nas notas Na verdade não é tudo aquilo não Tem aqui o índice remissivo, né? Tudo isso de índice remissivo, galera Que trabalho, hein? Então a guarda termina Praticamente igual ali O começo, né? A primeira guarda E é isso Que edições maravilhosas A editora não para de nos surpreender Inclusive ainda vou soltar o vídeo Com a edição ilustrada de O Silmarillion Que já chegou pra mim tem um tempo Mas essa edição será lançada Entre final de dezembro e começo de janeiro E aí, o que acharam desses lançamentos surreais? Se você quiser adquirir essas edições Na descrição está o meu link da Amazon Comprando nesse link Você ajudará financeiramente o canal E sem custo adicional Dê em preferência aí As compras na Amazon Com o meu link E olha só quem está aparecendo aqui O Gandalf do like E a única coisa que o Gandalf está te lembrando É de deixar um joinha aí Você não vai querer decepcionar Nosso velho amigo E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de se inscreverem no canal E eu não conheço a metade de vocês A metade do que gostaria E gosto de menos da metade de vocês A metade do que merecem Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri